Alegria que bate no peito da gente Só o capoeira sabe explicar É o som do berimbau, é a voz do cantador Que na roda faz o corpo se arrepiar Alegria que bate no peito da gente Só o capoeira sabe explicar É o som do berimbau, é a voz do cantador Que na roda faz o corpo se arrepiar Capoeira é a alegria das coisas mais simples A arte de fazer seu povo se expressar Capoeira é amor, é joia preciosa